O Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier realizou nesse sábado, no auditório da Academia Caxiense de Letras, a 18ª Jornada Espírita, reunindo simpatizantes locais e convidados. Na ocasião foram celebrados os 150 anos do livro A Gênese, obra em que o fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, realiza explicações sobre a formação da humanidade, tanto corpórea quanto espiritual, além de descrever os feitos de Jesus Cristo. O objetivo aqui é mostrar o que é ser espírito, acima de tudo, porque a gente parte muito do princípio que nós não somos o corpo, nós somos o espírito, e como tal a gente precisa estar buscando essa evolução. E como é que eu evoluo? Partindo da matéria. Então eu preciso passar por essa experiência material e depois eu vou evoluindo de acordo com o grau de experiências que eu vou ter nessa existência. Então ele propõe que nós estudemos como a vida funciona, como a natureza funciona, e a partir daí nós percebemos que a natureza na sua complexidade e na sua unidade, ela há de ter um autor. A jornada contou com pessoas que conheceram há pouco tempo a doutrina, como é o caso de Maria do Carmo, e veterano a exemplo de Raimundo Sampaio. Me ajuda muito como ser humano, como profissional também, e é algo que me modifica, porque o espiriquismo faz você se encontrar com você, você se encarar, conhecer seus medos, seus traumas, seus monstros, seus demônios, e saber lidar com isso também e se tornar uma pessoa muito melhor. O maior professor da nossa vida é o entendimento, porque com esse entendimento no decorrer da vivência, às vezes nos faz sofrer, mas no final aprende tudo. Para o presidente da Federação Espírita do Maranhão, Osmir Freire, cada pessoa chega à doutrina em seu devido tempo. Somos essencialmente seres espirituais e não materiais. Daí a grande dificuldade de algumas pessoas em não entenderem bem ainda a proposta espírita. É por isso que nós falamos que nós temos que esperar o amadurecimento das pessoas, sem tentar forçar a consciência, o que Jesus fez na sua época. Então ele não revelou tudo. E muitos dos seus ensinos vieram sob a forma de parábolas, para respeitar o nível de consciência das pessoas.